Prefeitura em ação. A Prefeitura de Uberlândia concluiu e entregou as obras de reforma e ampliação de mais seis escolas infantis na cidade. E já começou a duplicação do acesso ao Distrito Industrial. E com o programa Cidade Limpa, só nesse ano, a Prefeitura já retirou mais de 44 mil toneladas de lixo e antúlio nos bairros, ajudando a evitar a dengue. Prefeitura de Uberlândia. Nossa cidade cada vez melhor pra você. Prefeitura de Uberlândia.